Tiozão, hoje não é dia disso, tô sem dinheiro e sem limite. Eu de você começava a chorar por paçoca, porque agora, André, é só item que é a sua cara. Primeiro assim, ó. Postal Redux. Limited Run. Tiozão, o que é Limited Run? Passa, tá ligado? Limited Run são jogos de baixa tiragem. Geralmente, são feitos dois, três, no máximo cinco mil. Então, assim, são jogos com tiragem baixíssimo. E por ser Limited Run, é somente importando. Dificilmente você acha venda direta aqui, tá bom? Limited Run do Postal Redux. 460. Maruta Boy. É louco! 460. Bloodstained. 520. Aqui, irmão. É o dois, esse. Ó. Esse aqui é igual ao Limited Run, mas não é Limited Run. Ele é tiragem menor ainda, ó. É da Red Art Games. É o Butcher. 420. Esse também é da Red Art, aqui, ó. Qual que é o nome dessa porra? Um Soul Edge. 420. Esse é da... Especial, como que é? Mano, é da Especial Raro. Confia, é especial alguma coisa. Paçoca, tem problema com esse jogo aqui, ó. Cris. Esse aqui é o Carrion. Quanto é o Cris que eu não falei? 540. 540. E o Carrion, 540. Fighting Legend. Fighting Legend. 800 reais. Obrigado, Pedrinho. Especial Reserve. Streets of Rage 4, Limited Run. 1.100. Extremamente raro. Esse aqui é da Especial Reserve também. The Messenger. 1.500 reais. Não vendeu? Vai direto pra minha coleção. Vou só responder o Daniel. Especial Reserve não é pra pinga? Confia. Só bêbado vai comprar hoje. É isso. Celdinha Lacrado. 450. Cadê? Não vendeu o The Messenger? É ele aí. Eu não vou nem esperar o terminado. É o último aqui, ó. É louco. Os caras tão moscando aí. Vocês estão de brincadeira. com o meu coração. Bloodstained 2, Limited Run. 950. Zumbi Night Terror. 950. Cadê o seu desse, patinete? Pega lá. Runner. 800 reais. Hunt Doll. 1.400. Agora, ó. Vocês vão entender uma diferença. Mother Russia. Número 93, de 1.200. Lacrado. 450. Ou... Mother Russia. Mother Russia. Especial Reserve. Especial Reserve. Número 3387, de 3.500. 900. E o Mother Russia. vocês estão comendo uma bola gigantesca. Jedi Knight, Limited Run. 1.500 reais. Jedi Knight 2. 1.500 reais. Todos os itens estão lacrados. Todos os itens estão lacrados. No More Heroes, Limited Run. 1.500 reais. No More Heroes 2. Limited Run. 1.500. Scott Pilgrim. E, ó, ele vem até com um negocinho aqui de pendurar. 900 reais. 1.500 reais. Espera aqui. Esses três eu tenho interesse. Então, deixa eu vender eles. Vamos inverter a ordem. Vamos inverter uma ordem aqui que é de total interesse. Ah, mano. Luan. É... Ô, Luan. É... Sério, 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 Luan. É melhor sair da live. Não vai dar bom. Até porque você gosta das coisas que eu gosto. Você pode beber. Streets of Rage 4. A edição top. Limited Run. 3.600 reais. Mano, ela pesa uns 3 quilos. Ela vem em duas estátuas. Tererê da Tiquitita, Dongon Day e Ratoeira. Beleza? Dead Cells. Prisoner Edition. Não é aquele, meu, Luan. 1.500 reais na lata. Sweet. Luan, é melhor você sair agora, tá? Dead Cells by Castlevania. 1.200. Pizza, Luan. Pizza. Pizza, Luan. Presta atenção, Luan. Isso aqui não é pra você. Você não curte. Não é o tipo de produto que você gosta. Não é o tipo... Mano, isso aqui, ó. O jogo é horrível. É 8 bits. Você não vai curtir isso aqui, Luan. 3,5. Calma, tira a mão daí. Tô ligando isso aqui, ó. Tô ligando isso aqui, ó. Tô ligando isso aqui. Tô ligando isso aqui. Chega, Luan. Tenho certeza? Tenho certeza? Tenho certeza. Você me deixou bravo, hein, Luan. Você me deixou bravo, hein, Luan. 3 e 100, Castelvânia Requi, hein? Mother Rússia. Tem esse normal por 450, numeração 9,3. E tem esse, da Especial Reserve, por 900. Falei pra você que ia sobrar pra mim, Pedrinho? Você é louco. Esse cara não conhece o Demetri. Coleção do tio fica feliz. Obrigado. Parabéns, Luan. Aquele Castelvânia ali, maluco. Aquele Castelvânia ali. Ó, você sabe que, assim, se dropa, a gente bloqueia e tal. Caso você queira dropar o Castelvânia, Luan, sem erro, a gente não vai bloquear você. É Natal, né, cara? É Natal. Essa semana a gente tá com, enfim, uma promoção especial de não bloquear essa semana, tá? Só o Castelvânia e só o Luan.